Vamos tornar Portugal mais ativo? Claro, afinal com o desporto tudo é mais fácil. Todos os momentos são bons para sermos ativos. Junte-se ao movimento Be Active. Participe! Semana Europeia do Desporto. De 23 a 30 de Setembro. Seja ativo e melhore o seu bem-estar. Instituto Português do Desporto e Juventude.